A pressão vai fazer, sabe? Quando o mercado se der conta que a situação fiscal é pior do que os seus componentes estão enxergando, o mercado vai reagir. A reação que é, os juros futuros sobem, o câmbio deprecia, né? Porque, como eu disse aqui, mercado é covarde, né? Você tem um conjunto muito grande de participantes do mercado que cuidam das poupanças de pessoas físicas e jurídicas que confiam a esse grupo, a sua administração. Se a tendência, sinalizada pelas regras fiscais aprovadas, é de continuidade do crescimento da dívida, adquirindo uma trajetória explosiva que leva à insustentabilidade e no extremo ao calote, né? Esse pessoal vai sair. E ao sair, os preços sobem.